Olha o que aconteceu no final de semana, o festival Expo Mix Brasil, que levou muita música, entretenimento pra nós, brasileenses, né? A gente esteve por lá, quem vai te contar tudo agora é o Iliane Rodrigues. Expo Mix 2024! Sucesso de público em todo fim de semana. O evento foi voltado pra família. Tinha parque de diversão pras crianças, praça de alimentação sortida e muita animação nos shows. O festival Expo Mix reuniu grandes nomes da música brasileira. Na sexta, depois das apresentações de artistas locais, o cantor Murilo Ruff embalou a noite. No sábado, foi a vez da dupla Israel e Rodolfo animar o público. Quem encerrou a festa no domingo foi o grupo Raça Negra. O vocalista nos recebeu com exclusividade. É 40 anos, sucesso absoluto. Todo mundo sabe todas as canções do Raça Negra, eu sou fã. Agora, você falou de uma coisa, né? Que tá pensando em parar? Não, parar totalmente não. Vai dar um descanso aí por algum tempo, mas não vai parar. O público não vai deixar. Não, a série é forçada. Eu acho que a única profissão que não tem aposentadoria é cantor. Porque o músico, ele sempre vai fazer aquilo. Vai morrer fazendo aquilo. Então, não tem essa coisa de, ah, eu vou parar, não. Ele vai, ele pode diminuir a carga de trabalho, mas ele vai sempre estar trabalhando. Será que é demais eu pedir uma palinha aqui? Só pra gente? Se eu tiver voz agora, tá tudo bem. E como não poderia ser diferente, o show foi emocionante. Hoje eu vim porque é Raça Negra, eu amo demais, de paixão. Tô muito feliz, vim com a minha família, minha filha. E eu tô feliz demais, gente, de estar aqui. Também é fã do Raça Negra, tá gostando do show? Ah, maravilhoso. Eles são ótimos. Eu acompanho eles desde quando começou o Pagosinho, em 90. 91, 92. Além do entretenimento, o festival Expo Mix foi importante pra movimentar a economia da cidade. Eu recebi mensagens de Goiânia, o entorno veio, né? Goiânia, Uberaba, vieram para o show, conhecer o festival. Nós estamos com mais de 2 milhões de acessos, esse final de semana, no Instagram, de pessoas que movimentaram o Instagram com o festival. Então, a gente tá muito feliz porque também, além de trazer pra cidade, a gente fomentou a economia criativa e turística da cidade. Então, os hotéis lotados e a gente ficou muito feliz. Posso falar? Fale. Posso falar? Eu vou contar o que você falou aqui nos bastidores, porque eu não sou baú para guardar-sele. Por que eu falei aqui? Ele tá de olho o quê? Nas dançarinas. Eu gostei demais da coisa. Tomara que minha mulher não esteja vendo, vou dormir na minha cama hoje. Tomara, tomara. Eu tinha que não ter que ir no sofá. Eu também acho.